De joelhos. Vai, pode cortar. Pode cortar, manda ver. Agora a gente tá bem. Olha só, eu acho que tem degraus mais afiados em outro lugar. Somos ladrões. Nós ajudamos a pessoa errada a roubar a coisa errada e liberar o maior mal que o mundo já viu. Os Magos Vermelhos criaram um exército de mortos-vivos. Que encantador. É exatamente o oposto. Eu sei, eu só tava sendo irônico. Eu acho a ironia uma lâmina que corta especialmente quem a manipula. Você é meio sem graça, né? Como vamos fazer isso? Vamos precisar de uma equipe. Chega-me até o orifício. O orifício? Eu vou por último. Sem problema. Ela errou. Ah, isso não é bom. Não tá cansado de falhar? Nós podemos morrer. Tem coisa pior do que morrer. Eu perdi tudo que tem importância pra mim. Se desigirmos agora, terá sido por nada. Não quero ver você morrer. E é por isso que vou sair do quarto. Isso termina agora. Corre! A ponte é protegida por uma armadilha antiga. Não podemos ativar o mecanismo. Acho que eu ativei o mecanismo. Tá. Desculpa. Tchau. Tchau. Tchau.